Nós estamos aqui na Praça da Rádio, em Princesa Isabel, que é conhecida como a Praça da Rádio. É, ó, tá vendo? Bem bonito lá atrás, meus amores. Ela tá aqui com a menina dela e nós estamos aqui andando, fazendo as coisas. Aí eu vou tá mostrando pra vocês, ó, o look da gente é isso, ela tá ali. Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho, porque não dá de ver muito não, porque tá bem escuro. Tá muito escuro. Não, quer dizer, muito escuro não, só tá muito quente. Chega, Bruna! Ô, chega, Sofia! Olha, meus amores, não sei se tá dando de ver aqui, eu tô no Princesa, ó. Aqui é a estátua do meu quadrinho, que só que linda. Ó, bem bonita, né, porque tá escuro, né? É ali, tá a Bruna e a filha dela, ó, a gente tá aqui, ó, bem bonita aqui. Mas vou parar agora. Meus amores, aqui eu vou tá mostrando, né, a gente conhecida como a Paraíba, né, Princesa Isabel, a estatua ali, ó. Aí é aqui, meus amores, ó, tem um museu lá na frente que eu vou tá mostrando, ó. Muito bonitinho, né? E a gente vai fazendo vídeo assim, meus amores. O sol aqui tava quente, agora já não tá mais, ó. Aqui é bem bonito, ó, ali dentro, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo, ó? E a gente tá aqui, ó, eu e minha gatona, eu e as nossas desgatonas. Então, vou gravar agora de frente. Olha, meus amores, não tá perto, ó, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Aí vamos pra ali e mostrava que nós... Olha ali como é bonita a praçó, tá vendo, ó? Bem bonito, ó. Olha o céu como tá linda, meus amores, ó. Olha, que casa linda. Antiga, né, Bruna? Ó, muito linda aqui, ó. Ó. Que linda. Ó. Muito linda. E ali é o museu, ó. Tá vendo? Eu, eu vim aqui. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu.